Um bocadinho para a esquerda. E isto soa muito político, mas não é, ok, não é? Isto é a demo, entretanto deve ser um jogo completo. Eu gosto de ser fixe. Um gatinho. O que nós temos que fazer, pessoal? Temos que endireitar. Percebem? Está sempre tudo um bocadinho para a esquerda e nós temos que endireitar as cenas. Portanto, é basicamente um tenta não te irritar, estão a ver? Portanto, é isto, pessoal. É isto o jogo. Percebem? É? Minha voz está baixa? Isto está muito alto? Ainda está alto? Espera aí. Se vocês não estão inscritos nesta merda de cana... Não é bem merda, desculpa, o meu canal até é fixe. Porquê é que vocês não se subscrevem, pessoal? É grátis, é um novo canal do Ant, é um gajo a tirar eclips e... Toda a gente ganha, eu acho. Eu ganho dinheiro, vocês ganham conteúdo. Está fixe, pessoal? Porquê não se inscrevam, por favor, pessoal? Eu preciso alimentar a minha família de três anões. É muito grave, a sério. Ah, fixe? Boa, ok. É um joguinho, é um joguinho, isto é um joguinho fixe, pessoal. Então, caralho, a linha está toda... É isto? Ok. Vai lá. É um jogo de satisfa... Ah, isto diz, ok. E esta caralho? É o contrário? Ah, esta é a segunda. Ah, ok, 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 ok. É mesmo um puzzle, ok, eu laguei, laguei, pessoal, laguei. Laguei, é isto. Laguei, laguei, laguei. Caralho, isto sabe tão bem. Oh, meu Deus, este é o jogo mais satisfatório de sempre. Oh, meu Deus, roda-te perro. Ainda há mais. Hmm... Hmm... Isto é tão bom quando... O barulhinho de tirar o autocolante das frutas. Oh, eu não tirei daquele? Não tirei deste! What? Pega para ser o nível. Tenho que organizar o livro por altura? Ok, então assim... Ah, não. É para aqui. Calma. 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 Bro. Isto é bom, é fixe. Fácil! Caralho, eu sou bom nesta merda. Vou vos dizer. Ok, este é o um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Estava a ver que não ia dar. Tem que ser rápido por causa das estrelas. Ah, ok, 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 ok. Ah... Não, não, não. Eu como assim. Eu como assim. Oh! Quantos de vocês é que comem assim, bro? Digam. Eu que... Bro, para mim isto está certo. Não quero saber. Para mim isto está certo, bro. Isto para mim está certo. Oh, não, não, não. Não vão começar. Oh, bro. Eu como com o garfo na mão direita. Eu sou desses. Ok. Vamos a votos. 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 Mão esquerda. Peraí, estou a mal. Peraí, peraí. Isto sou a mal, mas eu vou permitir. Ok? Isto sou muito mal, mas eu vou permitir. Ok? Eu vou permitir. Vocês comem com o garfo na mão esquerda ou direita, pessoal? Não é a mão com que vocês... Oh, pera lá. Não é... Não é outra... Não é outra mão. Não. Exoquerda. Não. Para mim está certo. Vai lá, Francisca. Beijinho. Para mim está certo, mano. Eu como com o garfo na mão direita. Escrevi mal. O garfo na mão direita. Isto é cap. Juro. Isto é cap. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver, pessoal? Vocês sabem comer. Todos vocês comem de forma errada. Não sabem comer, pessoal. Nunca vos ensinaram a comer. Não vos ensinaram a... Portugaco? Não vos ensinaram a comer? Toma se ninguém vos ensinou a comer, pá. Isto é cap. Mas, ok. Eu vou permitir. Estão a ver? Estão a ver, pessoal? Que é ao contrário? Ok. Estou a pôr aqui. Para com essa merda. Não. Há feito. Passamos? Nice. Estamos a ver o gato. Estamos a fazer um joguinho satisfatório. E de dilemas também. Ai, é que paralho. O que é que eu tenho que fazer? Ah, ok. Este é daqui. Hã? Nice. Ah, é organizar. Ah, é para organizar. Então. Abro isto. Como é que eu abro isto? O certo é o garfo na esquerda. Não, não é. Não, não é. Eu recuso de me acreditar. Eu estou a me irritar muito. Isto é um tenta não te irritar, então. É um tenta não te irritar em direto com esta merda. Está certo. É dois em um. O que é esta merda? Mano. Mano. Será que é organizar no espaço livre que tenho? para lá. Para lá. Para lá. para lá. Para lá. Para lá. não. 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 Estamos a chegar lá, pessoal. Pessoal. Ou não. Se calhar não. Hã? Os meus em baixo? Não. 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 Não dá. Isto é aqui. Eu acredito em mim, pessoal. Se vocês acreditarem em mim. Ok. Que lógica é esta, mano? Qual é que é a puta da lógica aqui? É mesmo organizar? Ok. Que bonito, caralho. Que lindo, mano. Que lindo. Adorei. 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 Devo. Ah... 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 Olha! Buguei o lápis. Como é que eu estou bugar o lápis? Como é que se buga o lápis neste jogo? Como é que? Isto é possível? Como é que... Como é que? Como é que é possível? Vou deixar aqui. Caguei. Vou deixar lápis aqui. Eu vou deixar o lápis aqui. Caguei. Caguei. Puguiar, a pilha também. Um... Eu vou deixá-la aqui E o dado? O dado é para onde? Calma What? Ela vem para aqui Ok O que é que se está a passar nesta merda? É, dá para bugar tudo Eia, mano Ok Ok, este é o sítio certo É, né? Isso Para aqui, o clipe Como é que estás, pinguim? A caneta não é aqui? É aqui, ok A caneta é aqui O lápis Nice Aqui, talvez Os lápis são aqui O clipe Aqui? Não Os FPS, olha cá as tantas Os botões é aqui Os clips É deitado Calma, eu vou conseguir, pessoal A pilha devia ser aqui É aqui a pilha? Lápis O que é que estás a fazer, lápis? Isto é aqui Esta merda é que é aqui Isto é que é aqui Calma Isto é que é aqui Tem o formato, olha Pilha? Pilha? What are you doing, pilha? Os dados nos botões? Ai, ai, caralho Fazer depois os outros Um apito Aqui O apito aqui Pilha, what are you doing? Oh Ok A caixa de fósforos é aqui Calma Foda-se essa merda É complicada, mano E a bela? É uma bela aqui Ah, isto é que é aqui Ok, mas Caneta Para caneta Pilha nos sítios do dado Aqui? Não, não dá Não cabe Isto é aqui E os outros dados? No dado com a vela? Espera, isto é aqui Isto eu tenho que tirar daqui As canetas vão para aqui as duas Não cabem? Cabem sim, senhora Estão a ver? Pilha no último à esquerda Aqui as pilhas Está a dar Está a dar, pessoal Está a dar E os óculos? Os óculos vão para onde, mano? Os óculos acho que é aqui Os óculos? Eu acho que as pilhas são aqui, pessoal E os óculos aqui? Não Em cima? Não A pilha é embaixo dos fósforos? Pois é Boa, boa, boa Olha aqui Mas elas deviam rodar O que? Não rodam? Ou não é aqui? Será que são os clipes? Será que são os clipes do antes? Calma No dos botões? O que? Os óculos no dos botões? Espera aí Vai, óculos Tu consegues Óculos para Meu Deus Para, óculos A pen A pen é aqui O canivete Deve ser aqui O canivete deve ser aqui Um cotonete, bro Aqui? Acho eu Os óculos estavam certos É aqui? Ok Ok E as velas? Eu vou tirar isto daqui E vou pôr isto daqui Que eu posso isto daqui Ahá! Está quase, só Estamos ficando a organizar Canivete em cima Canivete em cima Espera Aqui? Não Eu acho que é aqui Isto é onde? Esta merda vai para onde? Vai para aqui? A tesoura vai para aqui Ok A tesoura é ali Eh, caralho Não queria Isto é o que? Esta merda aqui é o que? Alguma coisa? Será que é isto? Não Chave defende em cima do canivete? Aqui? Não As velas é Será? Isto é das velas? Eu acho que isto é das velas Aqui, olha Isto é das velas Isto é das velas Pessoal Olha aqui Estão organizadinhas Olha aqui Elas todas organizadinhas Olha, olha, olha Estão a ver? Olha aqui as velas Faltou uma vela Pois falta Tal Agora sim Importa muito o tamanho? Eu acho que não importa Se calhar importa Importa sim Não, não importa Pessoal O tamanho não importa Ok? O tamanho O tamanho não importa Não Pilhas nos clipes? Não dá Elas Elas viram-se, bro Os dados é no sentido Das pilhas Ok Estou a gostar Da vossa maneira De pensar, pessoal E os botões é aqui? E as pilhas é aqui? Não Bro, este jogo é Gandamoca O cotonete é aqui, né? Só pode Não Ok Eu não sei Eu não sei porquê Mas acho que isto é aqui E aí O canivete é aqui Ok As pilhas Olha lá Toda semana Eu acho que há alguma coisa Que está aqui mal Tal Mas eu acho Será que as canetas São aqui? E as canetas São aqui A chave de fendas É aqui E as pilhas São aqui Não Aqui? Eu acho que é aqui Eu acho que são aqui E aí É isto É isto Falei É isto É isto É isto Está feito Yo Foi nos Os clipes Nas pilhas Está feito Olá Está tudo organizadinho Caralho Oh não está Ordem dos dados Oh meu Deus A sério A sério Que isto tem Ordem dos dados Bro Caralho Era a merda Dos dados Como é que vocês Viram os dados Mano Como é que vocês Viram os dados Pessoal Professionista E agora Estou a ver Pessoal Do tamanho Não importa Ah Caralho Que lápis Gigante Mano Este é mais ou menos É mais ou menos Um tamanho Que eu conheço Calma Isto é o que? Os símbolos De lado Não é? Aqui Ou seja W Portanto Nós podemos organizá-los Como quiser Ok É isto Não importa Mas importa sim Importa sim Importa o tamanho Portanto Vamos pôr aqui Tu Vamos organizá-los Para o tamanho Primeiro Espera aí Para o tamanho Mete aqui Não É aqui O pequenininho É aqui Ok Tu vens para aqui Está feito Já percebi Já percebi a lógica Já percebi a lógica Importa mesmo Não o tamanho Não importa Não digam isso Não sejam mauzinhos O tamanho Não importa É como se usa o material É como se usa o material Tu vens para aqui Não? Tu devias dar Ok 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 Filha da puta Do gato Mano Poder-me esta merda Todo o meu trabalho Todo Cabrão Muito obrigado Por jogares a nossa demo Nós esperemos Que tenhas divertido Temos muito mais Para partilhar Eu gostei Boa deste jogo Gostei muito deste jogo Anny e Lucas Um beijinho Anny e Lucas Ah 8 de novembro Já está na wishlist Pessoal Quando este jogo sair Vamos jogar Eu adorei Gostei muito deste jogo Muito fixe Muito fixe Que joguinho bom Que joguinho mesmo bom Adoro estes joguinhos De organizar coisas E ser profissionista E caralho Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto